E nós não vamos gastar mais tempo, chat. Se você pensou que o Cape e o Super Mario World eram realmente apenas para voar sobre os níveis... É, eu acho difícil a gente voltar a ver God of War nesse evento, porque God of War é um jogo bastante conhecido e muito famoso hoje em dia. Então, acabou rolando runs de God of War nos primeiros GDKs, né? Então, sempre foi possível e quando tinha runners disponíveis, eles provavelmente já mandaram submissões para fazer explotações na GDK. Ok, então vamos lá para o Let's Give Up. O runner dessa vez é o Mr. Mighty Mouse, é outro jogador conhecidíssimo da comunidade Kaizo. O Mr. Mighty Mouse dessa vez é um cara que estrema com muito mais frequência, né? Todos os dias você deve encontrar esse cara, esse cara estremando. Ele é muito habilidoso também e muito gente fina, muito carismático, como vocês podem ver. Eu ainda estou aqui. A Hack é Let's Give Up e vocês vão ver aqui muita coisa complicada acontecendo, pessoal. A Hack utiliza a capa o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que estar voando, né? E você tem que abusar das mecânicas da capa com o Mario. E eu acho bom eu começar a explicar algumas coisinhas sobre a mecânica da capa com o Mario. Como, por exemplo, qualquer pessoa casual entende que o Mario consegue voar, né? Indo para frente e aí você aperta para trás e aí ele sobe um pouquinho. Se você pressionar para frente ele usa o dive bomb, né? Que ele vai caindo e bate no chão com força e alguns inimigos que estão no chão acabam morrendo. Mas tem mais coisas além disso, tá? Você pode fazer mais coisas como baixar sua velocidade e voar para o outro lado. E ele vai usar bastante disso aqui. Bom, a primeira coisa que vocês vão ver são essas fitas que ele acaba passando por elas. Quando ele passa, ele acaba já ficando com a capa imediatamente, né? Isso é legal porque em vez de você pegar o Power Up e pegar a capa, você já passa pela fita e já sai dela com a capa instantaneamente. Isso é legal porque você não precisa esperar a animação em que o Mario pega a capa, né? Então é um pouquinho mais legal, é um pace mais, como é que eu posso dizer, mais rapidinho. Bom, como eu falei, você pode diminuir a velocidade que você voa. Isso acontece quando você pressiona para trás e o botão de pulo, quando você está pressionando para trás e dá um toque no botão de pulo, quando você retarda um pouquinho a velocidade do Mario. Você pode fazer isso várias vezes, mas se você apertar demais os botões para diminuir a velocidade, você pode acabar diminuindo demais e fazer com que o Mario acabe voando para trás. E se isso acontecer, isso vai acabar ferrando porque você não consegue acender, você não consegue subir quando o Mario está voando para trás. Então você tem que ter cuidado com isso. Essa fase introduz o Yoshi, a capa com o Yoshi. Ele está morrendo várias vezes porque aquele pulo é muito chato, você tem que acertar o lado direito daquele casco para você bater o bloquinho, a primeira nota musical. E é um skip que ele está fazendo, se não me engano. Ele está skipando aquele primeiro casco, aquele primeiro casco verde. Dessa vez deu certo, então vamos, Dalin. Quando você está voando com o Yoshi, você não pode realmente voar. Na verdade é um... Como é que eu posso dizer? Você está planando. Mas tem uma mecânica interessantíssima que ele está fazendo aí. Ele pega a velocidade máxima, a velocidade que te permite para fazer o voo. E quando ele está no teto, como ele fez agora, não sei se vocês perceberam, mas ele sai do Yoshi e volta quase que imediatamente. E isso aí acaba ativando o Dive Bomb com o Yoshi. Ele acaba tipo... Ele volta para o Yoshi, só que mesmo assim com a instância do Dive Bomb. Ou seja, quando ele cai no chão, o Dive Bomb é executado e tudo que está no chão é pulado, vai para o alto. Ou os inimigos morrem e tal. E é muito interessante isso nessa fase. Bom, a cada fase tem um boss. Geralmente um Big Boo. Esse é um deles. O Big Boo fica no meio da fase. Esses bloquinhos transparentes não podem ser pisados por você, pelo Mario. Se o Mario cair nesse bloquinho transparente, ele simplesmente vai cair na lava. Então você não pode tocar. O Yoshi pode. O Yoshi pode passar pelos bloquinhos tranquilo. Então basicamente a mecânica é você levar o Yoshi até o centro da fase para dar um hit nesse Big Boo. E aí o salto do Yoshi para poder atravessar durante... Para poder atravessar pela fase. Geralmente são mais de uma sala. O boss das fases. E geralmente é sempre as mesmas coisas que você tem que fazer. Você está com a capa, então você tem que voar. Mas todos os obstáculos desse jogo não deixam de ser extremamente engenhosos. Tipo, realmente você vai estar executando as mesmas tricks. Você vai estar voando para frente, voando para trás e retardando seu voo. Mas é sempre alguma coisa diferente que você tem que executar. Dessa vez o Yoshi pode voar. Tipo, normalmente. Ele já tem essas asinhas. Eu só aperto o botão de pulo para ele ir para cima. Para ele voar e tal. Mas não deixa de ser difícil essa sala. Tem um Twomp que não para de te seguir. Você tem que ficar desequivando dele o tempo inteiro. Enquanto isso você tem que atirar o casco no Big Boo. Mas beleza, essa foi a segunda fase. Show de bola. A gente está na categoria 6 Exit desse jogo. As categorias desse jogo são 6 Exit Exit e 8 Exit. Onde as 8 saídas... 8 Exit são todas as 8 saídas do jogo. São todas as fases. Aqui a gente está presenciando uma coisinha muito utilizada pelos Kaisers de hoje em dia. Que a gente chama de Sky Tree. Que basicamente você tem que seguir. Acompanhar essa plantinha até o topo. E permitir que ela cresça. Vão haver alguns obstáculos que vão acabar impedindo que essa planta cresça. E a gente tem que tirar esse obstáculo do caminho. Aqui a gente vê muito a mecânica de voar para o outro lado. Basicamente o que ele está fazendo aqui. Enquanto ele está com o botão pressionado para voar. Quando a gente está voando com o Mario. A gente tem que estar pressionado o botão de voo. Que é o Y ou o X. Que é o botão de correr do Super Mario World. E aí enquanto você está com esse botão pressionado. Você aperta o outro botão de correr. Seja o Y ou seja o X. Que aí o Mario acaba virando para o outro lado. E você acaba conseguindo voar para o outro lado quando você faz isso. É uma mecânica difícil. Porque quando você faz isso. Você tem que apertar no direcional para o outro lado também. Para o Mario poder ganhar velocidade para o lado contrário. Se você apertar apenas o botão para virar para o outro lado. Ele vai continuar voando para a velocidade que ele estava. Você tem que setar a speed. Você tem que setar a velocidade dele para o outro lado também. Para que o teu voo esteja ok. E é complicado para aprender isso de primeira. Sabe o que eu posso dizer. Aprender a voar no Super Mario hoje. Não é uma prática muito simples. Outro trick que vocês vão ver muito ele utilizar. É o Stick Fly. Vou esperar ele usar de novo para explicar melhor. Mas basicamente é você continuar voando no teto. De... De alguma plataforma. De alguma... Enfim. Continuar voando no teto. Sabe. Sem cair. Sem cair de verdade. Isso acontece quando você... Quando você usa um dive bomb e sobe imediatamente no momento em que você está horizontalmente com esse técnico. É uma técnica bem avançada como o Sonic comentou. Sim. Obrigado. E... Ele não usou nenhuma vez agora. Quando eu comecei a comentar. Mas... A próxima vez que aconteceu um Stick Fly. Eu vou... Apontar aqui. Eu vou tirar o dedo para vocês. Para ver se... Dá para a gente detectar certinho. Tem algumas ruas em que você tem que voar lentamente e voar projetos. Sim. Tem muito W. Tem muito W. Por aí que nem sabe voar hoje em dia. Eu não sou muito bom no voo ainda. Eu ainda faço muita besteirinha. Com a capa. Bom. A gente chegou ao final da fase. Tem mais uma série de Boss. Nesse Boss aqui. A mecânica dele é muito semelhante a muitos Boss que vocês vão ver na frente. Só o que ele tem que fazer é sobreviver. Ele só fica voando para lá e para cá. E espera que aquele Big Boo se mate. Ele vai tocar no casquinho vermelho final ali. Tocou. E é isso. Passou. Vazou. E aí vai para a próxima. Essa sala é legal. Ele pega um P-Balloon para subir e empurrar esse casco para bater no Big Boo ali embaixo. E aí ele faz com os próximos cascos. Só que ele não pode ficar aí em cima para sempre com o balão. Porque a instância do balão acaba. Então ele volta. Ele passa pela fitinha para voltar com a instância do voo. Para ir para o próximo. Para ir para o outro lado. Pegar o outro balãozinho. E aí empurrar então o outro casco. Para dar o último hit no Bull. É muito engenheiro. É muito engenheiro esse boss. Eu gostei desse boss de verdade. E ele é muito difícil. Essas plantinhas elas dificultam muito também. Mas Mr. Marimauz é bom. Passou de boa. Esse é muito legal também. Esse é muito legal também. Então tá. A gente tem esses dois cascos caindo. Tem mais um casco ali em cima. E ele precisa segurar os cascos né. Então ele tava mantendo os cascos de caírem ali. E aí ele já deu um hit. Pegou um outro. Deu o segundo hit. E agora ele tem o último item para dar um último hit aí no Big Bull. Que é o PSW. E foi. Rapidinho essa. Sem problemas. Tá. Essa é mais um que Yoshi pode voar. Mesma mecânica né. Como eu comentei. Muitas coisas repetidas né. São engenhosos. São muitas coisas. Diferentes. Que o jogador tem que passar. Mas a mecânica em si é basicamente a mesma né. Voa com o Yoshi. Pega os casquinhos e atira no Big Bull. E passou. É isso. Uh. Muito boa até agora. Executado pelo Mighty Mouse. O cara fez um one shot praticamente nessa fase. Muito bom de verdade. Ele vai fazer um tempo. Uh. Muito Pog. Se ele continuar desse jeito. Vamos para a terceira fase. Tá. Vocês muito provavelmente vão ver o Stakefly nessa fase. Uh. Mas. Uh. Eu acho que o que ela mais vai. Uh. Vai mostrar pra gente. Vai ser esse. Pra frente e pra trás. Que ele tá fazendo agora. Isso foi um Stakefly. Tá. Ele errou dessa vez. Ele apertou pra trás muito cedo. Mas. Basicamente. Ele consegue passar por aquelas. Aqueles bloquinhos transparentes né. Mas no momento que você bater a cabeça. Você consegue bater. Tá. Vamos lá. Os bloquinhos transparentes você consegue passar né. Uh. De lado. Ou por cima. Mas se você bater a cabeça. Você vai acabar. Tipo. Batendo a cabeça neles. Uh. E. Você pode fazer isso. Pra executar o Stakefly né. Você pode. Passar por eles. Enquanto tá. Executando. O Dive Bomb. Mas aí. Assim que passa por eles. Você aperta pra trás. E. Você meio que fica. Preso né. Você fica pregado. Entre aspas. Que é. Stickly. Em inglês né. O Stakefly. Aí. É o voo pregado. Você fica pregado no teto. Uh. Isso é uma mecânica muito utilizada. Em todas as Kaisos. Que usam Kappa. Em quase todas as Kaisos. Que usam Kappa. Hoje em dia. Fica pregadinho. Foi. 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 Passou. Beleza. Executou um Dive Bomb ali. O casco bate no Switch. Ele vai embora. Maravilha. Uh. O voo. Existe um voo com Spin Jump. Esqueci de comentar. Pra quem não conhece. Você meio que pode voar. Entre aspas. Usando Spin Jump. Ou giro. Só que você não voa. De fato né. Você acaba. Eventualmente caindo. Mas. Uh. Tem uma coisa interessante. Que você pode fazer. Que é. Você pode. Subir. Depois cair. Depois subir de novo. De repente. Assim. Depois cair. Sabe. Que é como ele tá fazendo agora. Que é basicamente. O que ele faz ali. É simples de fazer isso. Basicamente. Muito. 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 Preciso. Stick Fly é muito delícia. É sim. Stick Fly é muito legal. Eu amo essa parte. Aqui. E aí. Um dos muitos. Um dos muitos. Pebollum. Em ponto. Um dos. Um dos muitos. Um dos muitos. Um dos. 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 Você tem que ir até onde estão esses Disco Shells, né, pra quem não sabe, Disco Shells são esses casquinhos coloridos aí, que seguem o Mario, né, eles se perseguem, e aí você meio que solta, né, você libera um Disco Shell, e aí meio que leva ele até o Big Boo pra ele tomar um hit. É bem legal. Tá, esse daqui, se não me engano, é basicamente mais um daqueles sobreviva, né, sendo que esses são os Disco Shells, e eles precisam tocar aqueles bloquinhos de nota ali, quando eles tocam aquele bloquinho, eles pulam, como vocês podem ver, e aí eles precisam pular pra poder ir pro outro lado da tela, né, eu esqueci de comentar aqui nessa fase, já tá bem intuitivo a esse ponto, Mas quando se você cair, você vai aparecendo no topo da tela e não vai morrer, né, se você for pro topo da tela, você vai aparecer embaixo da tela, e é isso que tava acontecendo naquela parte, nos Disco Shells iam pra, tava embaixo, não, tava em cima, mas aí pulava e acabava aparecendo embaixo, tava no Big Boo, e é isso aí. Bom, e aí essa é mais uma do Yoshi, que ele pode voar e dar um yoink, né, pega um casco e dá um hit no Big Boo, nada demais, e foi essa mais uma fase, show de bola. Ok, essa fase é complicada, muita coisa vai acontecer aqui, vai ser difícil de explicar, mas a gente tem muitos on-off switches aqui, tem uns botõezinhos on-off, e ele precisa estar interagindo com todos eles, faltam quantas fases? Se não me engano, faltam três, são poucas fases aqui. Essa hack é relativamente curta, são poucas fases, se você basicamente passar de cara todas as fases, você vai, sei lá, ter zerado o jogo em 15 minutos, 16 minutos, por aí. O diferencial é que as fases são extremamente difíceis, né, pra você, se você vai jogar a primeira vez, você vai passar muito, muito, muito tempo pra conseguir zerar o jogo a primeira vez. É uma experiência de... 30 horas, eu acho, por aí. Depende da tua experiência com jogos nesse gênero. Se você for um jogador muito experiente, então talvez 15 horas, 10 horas deve ser o suficiente, se não, então 30, entre 30 e 70 horas deve ser ok, pra passar da primeira vez. Essas fases não tem RNG, basicamente, se você, se você executar a mesma, os mesmos inputs, né, se você fizer os mesmos controles, sempre, então, que seja o necessário pra passar, então você sempre vai passar, não tem RNG incluído aqui, é sempre a mesma coisa que você pode fazer. Oh, ele apertou um pouquinho cedo ali, foi uma pena, no finalzinho da fase, mas tudo bem. Essa fase é complicada pra interagir com esses Zones Off Switches, porque pra você interagir, você tem que girar, só que quando você gira, você acaba virando pro outro lado também, né, às vezes você quer isso, às vezes você não quer, então fica complicado você ficar acostumado com isso com o tempo. Nice, foi. Outra coisa interessante de mencionar é que vocês veem ele, com sucesso, sempre girar pro outro lado, isso não é possível, sempre possível, tá, no Vanilla Super Mario World, no Super Mario World, a original, isso tem um patch nessa Kaizo, em que permite que você, toda vez que você aperte o botão de giro, você vai virar pro outro lado com 100% de chance, sempre que você girar com a capa, você vai virar pro outro lado. No Super Mario World é, se não me engano, 50% de chance de isso acontecer. Então, às vezes, quando você gira no Super Mario World, você pode virar, né, você pode mudar a direção do voo, só que quando você aperta o botão de girar, existe essa 50% de chance de que você vai girar pro outro lado ou não. Então, fica um pouquinho mais chatinho de mudar a tua direção do jogo, do voo, no Super Mario World. Mas isso foi alterado nesse jogo, tá, toda vez que ele aperta, é 100% de chance garantido que ele vai virar. Uh, ele foi tomar um hitão aí, snipe de cara. Esse boss é muito tenso, porque tem essa máscara que persegue ele o tempo inteiro enquanto ele voa. E pra desviar, é muito chato. E ao mesmo tempo ele precisa acertar os hits desse Big Bull, né. Tem os cascos ali em cima daqueles bloquinhos que desaparecem quando ele ativa ou desativa, ou one-off switch, e aí o casquinho cai. Mais um Yoshi voando, agora tem uma bala desperseguindo. Mesma coisa de sempre, pessoal. Yoink, pega o casquinho, voa por aí, espera o Big Bull aparecer. Apareceu dar um hit, pega o próximo casco agora, quando puder, né. Yoink, pronto, espera. Os boys, geralmente os boys vão ser, vão ter sempre a mesma receita. Receita, ah, português é muito difícil, né. Vou ter sempre a mesma receita de bolo, seja com Yoshi ou seja com o Mario normal. As fases que geralmente vão ter uma mecânica adicional. Se não me engano, esse é a última fase, tá. Ah, essa fase é da hora. Se vocês notaram, tem esse Chuck aí, ele precisa matar, né, com o giro. Só que quando você gira, ele, ele vira pro outro lado, né. Então, o que vocês estão vendo, é ele apertando o botão de giro duas vezes, de forma rápida, né, pra evitar que o Mario vire pro outro lado quando ele mata o Chuck. E, é chatinho, porque, como é que eu posso explicar? Você tá voando, né, você tá com o botão, com o botão de voo pressionado o tempo inteiro. Então, pra, e, e pra poder girar, você não pode soltar esse botão, então você tem que apertar o outro botão de, de voo pra poder girar, né, o que é o botão de correr, né, que no controle do Super Nintendo é o Y ou o X. Então, hipoteticamente falando, o Mario Maus, ele tá com o Y pressionado o tempo inteiro, e pra dar esse giro, ele tem que apertar o X. E, é, é um setup de botões chato, pra fazer. O que vocês viram ali, foi ele voando pra trás, foi o que eu comentei no início, quando ele começou, quando você aperta pra trás e o botão de pulo, algumas vezes, ele vai diminuindo a velocidade até que comece a ir pra trás. Eu acho que, por isso, os momentos formativos para os jogadores caizo são quase sempre ruins. Sim, qualquer coisa que o sujeira. Sim, isso sempre, sempre envolve paio. Oh, meu Deus. Esse, em particular, é esse. Ah, meu Deus, essa fase é detestável. O que é, se você ir muito rápido nessa parte, você pode pensar, oh, só, assim, ir atrás com a velocidade, isso vai ser, tipo, o truque. E se você ir atrás com a velocidade, o disco shell despawn. É, tem um disco shell também, que tem que ir com você naquela parte em que ele morreu. Eu perdi a minha mente, por isso. Aquele disco shell tem que ir contigo, né, pra ir abrindo o caminho, que vai ter lá na frente. Você não pode simplesmente ir rápido nesse momento aí, agora. Você tem que ir devagar, enquanto esses magic cupos ficam atirando magia em você. E é esse que é o genial e difícil dessa fase, né, porque você não pode ir rápido demais, senão o disco shell acaba desaparecendo. E aí, seria ótimo ir rápido porque você esquivaria dos magic cupos de boa, mas você tem que ir lento pra o disco shell poder te acompanhar. E aí você tem que ficar desviando das magias ao mesmo tempo. É maravilhoso, esse assassinal é ridículamente difícil ao mesmo tempo. Bom, a gente chegou no boss. Vocês já sabem a receita de bolo aqui. Dessa vez é um stick fly e você reduz sua velocidade no momento que você faz um stick fly e aí irrita o boss. Não é muito difícil aquela parte, pra ser sincero. Esse é legal. É quase a mesma coisa, né, você executa um stick fly, só que você não pode fazer tudo de uma vez. Se você mateu o stick fly agora de uma vez, você vai acabar liberando todos aqueles três liquidificos shells. Então, como vocês puderam ver, ele fez o stick fly, bateu no bloquinho e aí já cancelou o voo dele, né. Cancelou o stick fly, no caso, pra trazer só um disco shell de cada vez pra cima e dar o hit no Big Bull. Nice. Vamos pro próximo. Aqui a gente vai ter três discos shells, como sempre. Dessa vez, se ele errar, o disco shell vai cair na lava e aí ele vai ter que resetar. Então, é interessante que ele, que ele, o Big Bull já esteja bem abaixo de você e pronto, pronto pra tomar um hit no momento que ele bate no bloquinho ali em cima. Boa sorte, mouse. Mas ninguém de nós vai te culpar se você decide de desistir. Ok, quase deu ruim, mas... Esse boss é... Rússio. Tá mecanicamente falando, pra você conseguir começar a andar aí. Basicamente, é só dar um toque pra frente, que o Mario começa a se mover pra frente, tá. Geralmente, quando... Se você quer aumentar a velocidade do Mario enquanto você tá voando, é só apertar pra frente, que ele vai aumentar a velocidade até a velocidade máxima. Se você quer diminuir a velocidade, é pressionar pra frente e dar toques com o botão de pulo, que ele vai diminuindo sua velocidade. Se você bater na parede, obviamente, tua velocidade vai ficar neutra, vai ficar parado. Ok, próximo boss. Ok, próximo boss. Yolo Yasu-chan. Quer dizer, não é um boss, né? É o Yoshi. Voou. Esse boss parece tão fácil e mantém as pessoas por tanto tempo. Ah, esse boss é interessante. E complicado. Bom, ele tá com o Yoshi voando, mas dessa vez, e não é, não precisa ficar pegando casquinhos que estão por dentro de paredes, etc. Basicamente, é só abrir o caminho pra esses discos, enquanto ele esquiva dessa bala. Isso é muito mais difícil do que parece, tá, pessoal? Essa bala é ridiculamente irritante. Ah, mas ele deu um one shot muito bom, né? É ótimo que ele tenha passado daquele boss de primeira, porque geralmente não cais quando a gente morre. A primeira vez, a gente começa a morrer várias vezes, porque a gente começa a tiltar. Mas ele passou de primeira naquele, um dos boss mais chatos do jogo, então, ótimo, um show de bola. O Magic Copa, pra quem não sabe, tem esse Magic Copa Verde, né? No Super Mario hoje, ele não pode morrer, quando você fica perto dele, ele basicamente desaparece. E só aparece de novo quando você pega distância com ele, sei lá. Ok, aqui a gente tem vários bloquinhos amarelos, ele precisa fazer com que o Koopa acerte a magia em um bloquinho. Isso acaba transformando o bloquinho num Koopa normal, numa tartaruguinha normal. E aí, ele engole essa tartaruguinha, né, pra dar um hit no Big Buu. É legal, é uma mecânica diferente. Dessa vez, o Big Buu precisa receber mais hits, né? Se não me engano, são cinco ou seis. Saudades do Mario Verde. Isso seria engraçado, não é? Se você só se estivesse esperando, esperando por você, você vai ter um item de vermelho. E é isso aí. GG, isso foi tempo. Ah, 25 minutos, Let's Give Up. Cara, muito bom. Mr. Manimals. Eu amo assistir, eu amo ouvir a música. É tão bom. Shoutout ao BK por fazer um hit fantástico. Isso é realmente, realmente, realmente maravilhoso. Mr. Manimals, se não me engano, ele é o WR dessa hack. Se bem que eu não sei se já tem outros runners dessa hack hoje em dia no Leader Boss. Eu acho que não. Eu acho que o Mr. Manimals, esse cara, foi o único que teve a coragem de fazer runs desse jogo. Porque esse jogo, ele realmente, ele é muito, muito, muito difícil. E você passa por uns maus bucados quando vai jogar esse jogo pela primeira vez. Mas, aparentemente, o Mr. Manimals gostou muito desse jogo, quis fazer speedruns dele. E deu um show pra gente aqui. Primeiro e segundo lugar agora são os 22, que são de um minuto a um minuto e meio e meio. Os tempos foram bem. Obrigado, Neve. Obrigadão, Neve. Obrigadão, pessoal aí que tá acompanhando. Às 5 e 20 da matina. Pra quem chegou agora, a gente tá tendo o evento Summer Games dando Quick. A gente acabou de ter, a gente acabou de finalizar um joguinho. A gente tá tendo vários speedruns de jogos. 24 horas por dia. É um evento internacional, mas estamos comentando em brasileiro, BR, português, PT. Como vocês quiserem chamar aí no nosso idioma. Em primeira mão pra vocês. A gente acabou de finalizar uma run. A próxima run vai ser... Vai ser... É, eu não sou dotado de toda a sabedoria suprema, né, cara? Então, vamos ver aqui qual que vai ser a próxima runzinha pra vocês. Ah, vai ser Mega Man X2 pelo Luiz Miguel, brasileirinho. Vai fazer na categoria 100%. Então, talvez vocês vejam o Sharyuken por aí. E eu vou ficando por aqui, rapaziada. Eu agradeço a todos aí por me receberem, né? Agradeço a todos aí por assistirem e escutarem essas duas hacks. Obrigado, Nebi, por ter me recepcionado. Recepcionado? Se a palavra existe? Enfim. Por ter me recebido já de início. E vou indo nessa, pessoal. Bom dia pra todos vocês. Bom fim de semana. E hidratem-se. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí